Em One Piece nós vemos uma infinidade de usuários de Akuma Nami ao longo de toda a trajetória dos Chapéus de Palhas. Mas como eles conseguiram as suas Akuma Nami? Em que circunstâncias eles comeram uma fruta e ganharam seus poderes? É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de Akuma Nami, agora falando das pessoas que comeram e como comeram essas Akuma Nami. Esse vídeo faz parte de uma playlist só sobre Akuma Nami em One Piece. E se você quiser assistir os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relemo. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Kaku e Calif. Após passarem 5 anos em missão infiltrados na Galeila, em busca de pegar as plantas da arma ancestral Pluton, a CP9 finalmente se revelou e atacou diretamente o Iceberg e o Frank. Além de colocar toda a culpa no chapéu de palhas, eles também levaram a Robin e sequestraram o Frank, já que tinham suspeitas que ele possuía as plantas da arma antiga. Após chegar em Enia's Lobby pós missão cumprida, principalmente pela captura da Robin, dois deles ganharam presentes como recompensas. Dois que ainda não tinham comido suas Akuma Nami ganharam suas próprias, pra assim aumentar ainda mais o seu nível de poder. O Spanda conseguiu as duas com contatos que ele tem, então deu pra CP9 pra que eles ficassem mais fortes, e assim cumprissem suas missões de maneira mais fácil. A forma da Akuma Nami da Calif é um mamão, já a do Kaku é um cacho de bananas. Mesmo não sabendo o poder que cada uma delas dá, eles comeram a si mesmo e obtiveram seus novos poderes, apesar do gosto ser horrível. Posteriormente foi revelado que a Akuma Nami da Calif é a Awa Awa Nami, fruta das bolhas de sabão, que permitem limpar tudo o que o usuário quiser, inclusive a força dos seus adversários. Já o Kaku descobriu que a sua Akuma Nami é a Ushi Ushi Nami modelo girafa, uma Akuma Nami do tipo Zoan, que permite que ele se transforme parcial ou completamente em uma girafa, cuja principal característica é se aproveitar o seu longo pescoço pra lutar, além de todas as capacidades físicas que uma Zoan dá pro seu usuário. Hox D Bug, tá, o nome do bug não é esse, mas quando ele era jovem junto com o Shanks, eles faziam parte do bando dos piratas Roger como aprendizes. Mesmo que eles sempre brigassem um com o outro por um motivo qualquer, sempre estavam juntos quando era a hora da batalha. Em um dia qualquer, o bando do Roger saqueou outro navio pirato, e no final acabou saindo o Vitori Ushi. Nessa batalha, o Bug acabou encontrando o mapa do tesouro e resolveu guardar pra si. Seu objetivo era um dia sair desse bando e criar seu próprio bando pirato, mas esse não era o único tesouro que eles conseguiram naquele saque. O Shanks avisou pro Bug que eles conseguiram uma Akuma no Mi, uma fruta misteriosa que até aquele momento não se sabia se realmente dava poderes a alguém, mas os dois sabiam que era loucura comer uma Akuma no Mi e perder sua capacidade de nadar, ainda mais o Bug que precisava nadar pra pegar todos os tesouros que ficam embaixo d'água. Ele também descobriu que elas valiam 100 milhões de beris, e que o capitão deixou livre pra quem quisesse comer. Esperto como ele era, o Bug logo resolveu que iria comer, mas não a verdadeira, e sim uma cópia. Seu plano era pegar o mapa e a Akuma no Mi, e depois deixar o navio antes de ser descoberto pra assim criar sua própria tripulação pirata. Mas enquanto ele falava sobre seu grande plano, de repente o Shanks aparece e o Bug teve que esconder a fruta dentro da sua própria boca pra não ser descoberto. Não só isso, mas o Shanks fingiu sair e depois apareceu de repente de novo, só pra espantar o Bug mais uma vez, que agora acabou comendo a Akuma no Mi sem querer. A partir desse momento ele já era um usuário de Akuma no Mi, mas acabou pulando no mar quando seu mapa saiu flutuando. Sem poder nadar, ele morreria se o Shanks não tivesse salvado ele. Resumindo, foi tudo culpa do Shanks. Tony Tony Chopper Desde o seu nascimento, Chopper foi abandonado pelos seus pais. Tudo isso por ter nascido diferente. Ele nasceu uma rena de nariz azul, e por isso era considerado uma aberração pro bando de renas, ou pra o seu bando de renas. Por isso ele sempre andava afastado do bando, sozinho, triste e com frio. Mas sua situação só piorou quando ele comeu uma Akuma no Mi. Após isso ele ganhou uma forma que não era mais de uma rena, e por isso foi expulso com violência, e passou a ser um exilado. Mesmo assim ainda queria ter amigos, então foi até os humanos na forma humana, mas sua aparência não era perfeitamente humana, e nem sua Akuma no Mi conseguia fazer com que ele mudasse a cor do seu nariz. Ele foi confundido com o pé grande e foi expulso a tiros. Mesmo sem ter feito nada de errado, ele não entendia o porquê todos odiavam ele, mas já não era mais uma rena e nem um humano, e passou a viver na solidão absoluta. A Akuma no Mi que ele comeu era Hito Hito no Mi modelo humano, uma Akuma no Mi cuja aparência é muito parecida com a de um cogumelo. Como o Chopper sempre andava sozinho, ele mesmo precisava procurar sua própria comida, então deve ter comido essa fruta sem perceber ou saber que era uma Akuma no Mi. Porto Guerra de Ace O que nós sabíamos sobre o Ace ter comido a Mera Mera no Mi veio da sua novel, onde foi revelado que ele tinha dividido sua Akuma no Mi com alguém, mas como ele comeu primeiro ou deu a primeira mordida, ganhou os poderes. Mas na novel do Ace desenhada pelo Boichi, isso ficou mais claro, de como ele realmente comeu essa Akuma no Mi. Em uma ilha do East Blue que tem correntes de água que te puxam pra dentro, o Ace e o Mask de Doce acabaram naufragando nessa ilha. Os dois resolveram se juntar e se ajudar pra criar uma embarcação pra que eles pudessem fugir, já que essa ilha não tinha nenhuma fruta ou animal pra comer. Em um determinado momento, eles acabaram lutando contra um monstro ave gigante, e após o Ace vencer, da sua boca cai um baú do tesouro. Nele, o Mask de Doce encontrou uma fruta bem incomum, mas eles não sabiam que era uma Akuma no Mi. Como parceiros, eles resolveram dividir a Akuma no Mi em partes iguais e comer ao mesmo tempo. Mas na hora de comer, só o Ace cumpriu sua parte e comeu sua fruta. Mas o Mask de Doce ficou receoso e não comeu. Ele só foi comer depois de decidir viver livre até morrer. Mas nesse momento já era tarde demais. A parte que sobrou não tinha mais o poder da fruta. O Ace então começa a pegar fogo. Mas estranhamente, esse fogo não queima. Ele tenta usar seus poderes e consegue lançar um tiro de fogo. Nesse momento caiu a ficha que ele tinha comido uma Akuma no Mi porque o seu irmão Luffy também tinha uma. Ele aceita esse fato muito fácil e diz que fogo é muito mais útil em batalha do que borracha. Essa frase é bem interessante quando a gente pensa que provavelmente era o Ace que deveria comer a fruta da borracha e depois se tornou a mítica modelo Niko. Mas o Shanks não encontrou o Ace e o Luffy foi quem comeu de intrometido. E se você estiver gostando desse vídeo esse é o momento para você já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem uma playlist só sobre Akuma no Mi falando sobre as Akuma no Mi predadoras em One Piece. Eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo. Yamato. Depois de presenciar a execução do Oden com seus próprios olhos a Yamato viu o quão espetacular era o Oden então decidiu não deixar o seu propósito morrer e passou a declarar que se chamava Oden aquele que iria proteger o pai de Wano a qualquer custo. Mas mal ela sabia que dizer essas palavras para o seu pai que era o inimigo mortal do Oden seria quase uma sentença de morte para ela. Após isso passou a atacar o Kaido e o seu exército em busca de cumprir seu propósito como Oden mas não esperava que o Kaido fosse revidar. Ele não só revidou todas as vezes chegando ao ponto de quase matar Yamato quanto prendeu ela em uma caverna por um mês para que ela esquecesse essa ideia de ser Oden mas seu desejo só continuou aumentando e ela continuou atacando o Kaido sempre que podia. Ela então passou a viver sozinha pulando de pedra em pedra e rastejando pelo sótão do castelo todas as pessoas que tentaram ajudar acabaram mortas então ela não tinha mais a quem recorrer até que um dia, com fome, já que seu pai não dava mais comida a Yamato comeu uma Akuma no Mi pensando-se em uma fruta normal mas a fruta que ela comeu era a Inu Inu no Mi modelo Okuchi no Makame uma Akuma no Mi mítica de um raro lobo mítico conhecido como o Espírito Guardião de Wano após isso sua vida só piorou porque o Kaido não queria dar essa fruta para ela ou não queria que ela comesse ainda mais por se denominar Oden mas como a Yamato comeu essa fruta ele passou a exigir que ela continuasse em Wano como sua herdeira e governante do país por isso colocou algemas explosivas em seus braços Monkey D. Luffy antes do Luffy começar o Akuma no Mi foi dito que ela tem fugido do governo mundial por 800 anos toda vez que o governo tenta pegar essa fruta ela de alguma forma acaba escapando deles 12 anos atrás não foi diferente enquanto o navio da CP9 estava transportando uma Akuma no Mi até então sem importância o Shanks acabou atacando esse navio e roubou a fruta mesmo já sabendo que o navio não carregava outros tesouros e esse é um ponto que faz a gente pensar que ele realmente estava atrás dessa Akuma no Mi em específico porque ele fez inúmeras viagens no período que ficou no East Blue e todas elas culminaram nele pegar essa Akuma no Mi após pegar essa fruta ele ainda assim continuou navegando como se estivesse procurando algo ou alguém mas nunca encontrou mal ele sabia que se estivesse procurando o suposto filho do seu antigo capitão ele estava mais próximo do que o Shanks poderia imaginar mas fora do alcance de um pirata foi então que ele vacilou ou fez isso de propósito e deixou a Akuma no Mi em um local de fácil acesso e o Luffy comeu a fruta pensando-se em uma sobremesa esse também foi o momento em que o Riguma fez o Shanks passar vergonha e o momento em que todos descobrem que o Luffy se tornou um homem borracha enquanto ele sai pistolaço com a covardia do Shanks seu braço acaba esticando então finalmente descobre que agora possui o poder da borracha e nunca mais vai poder nadar pra folgar Lau depois de conseguir escapar com vida do massacre em Flevance o Lau foi até o Doflamingo com o intuito de matar quantos fosse possível e destruir tudo em sua frente nos 3 anos de vida que ainda lhe restavam até que ele viesse a morrer sua vontade era nada mais que destruir tudo esse ódio chamou a atenção do Doflamingo que fez dele seu discípulo e com isso planejava fazer o Lau se tornar seu braço direito em 10 anos e isso se ele tivesse sorte de achar algum poder de Akuma no Mi que pudesse salvar ele antes do seu tempo de vida se esgotar mas quando faltava um ano pra sua morte o Corazon acabou descobrindo que o Lau tinha um D no nome e por isso resolveu fazer com que ele ficasse o mais longe possível do Doflamingo ele sequestrou Lau e iniciou uma jornada pra procurar uma cura pra ele faltando 4 meses pro Lau morrer eles receberam a notícia que a marinha estava negociando a Ope Ope no Mi com um bando pirata e o Doflamingo estava de olho nessa negociação pra pegar essa Akuma no Mi e dar pro Corazon comer pra que ele pudesse curar o Lau mas como ele já tinha comido uma Akuma no Mi não poderia comer outra então resolveu por conta própria pegar essa Akuma no Mi e dar pro Lau comer em um momento onde o Lau estava à beira da morte já que sua previsão não era tão precisa e o Lau estava morrendo antes do previsto sozinho o Corazon invadiu a base dos piratas na ilha de Minion e pegou a Akuma no Mi facilmente usando seus poderes do silêncio mas como ele é desastrado por natureza acabou dando de cara com seus inimigos e foi alvejado mesmo assim conseguiu chegar até o Lau e fez ele engolir a fruta na amarra o Lau ganhou os poderes da Ope Ope no Mi e após a morte do Corazon finalmente conseguiu se curar e jurou vingança contra o Doflamingo agora chegou a sua vez de participar desse vídeo já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo qual outra Akuma no Mi já foi revelada como seu usuário comeu eu tenho material para fazer mais um vídeo e se vocês gostarem muito desse vídeo aqui eu trago uma parte 2 só lembrando que a gente tem uma playlist só falando sobre Akuma no Mi elas vão estar aparecendo aí na tela e eu acredito que vocês vão gostar já deixa aquele like se não tiver deixado ainda se inscreve no canal se ainda não for inscrito estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar e eu me despeço por aqui um abraço e valeu!